Céu azul, mar calmo, 5 surfistas na água, mulher caminha beira mar, entrevistas no calçadão. Olá para você que está ligado no programa especial, sou o Zé Luiz Pacheco e sou cadeirante. Estamos hoje em Carcavelos, em Portugal. Ao meu lado, Nuno, presidente da Associação Portuguesa de Surf Adaptado. Como é que surgiu essa associação? Essa associação surgiu principalmente da vontade das pessoas com deficiência de começar a querer ir ao mar. Nós tínhamos que ser organizados, organizados na estrutura, começar a prestar formação para voluntários poderem colocar pessoas com deficiência no mar em segurança. Portanto, a associação nasce com esse movimento. Para além disso tudo, os meus amigos, mal eu entrei no mar, num fim de semana a seguir já estavam a dizer, vamos formar uma associação, vamos colocar mais gente na água. Isto nasce no movimento de alegria, nasce no movimento de sorrisos, nasce no movimento de dar significado às vidas. Nuno, você descobriu o surf ou o surf te descobriu? Conta essa história para eles. Os surfistas normalmente dizem que o surf é que nos escolhe. Nós não escolhemos o surf. Eu fazia bodyboard antes do meu acidente. Fiz bodyboard dos 12 anos até aos 18. Aos 18 levei um tiro em que fiquei tetraplégico. Depois fui atleta paralímpico. Competi com muitos atletas do Brasil também nos Jogos Paralímpicos. Eu fazia natação. Por volta dos meus 28 anos, estava aqui em Carcavelos. De repente comecei a sentir qualquer coisa na barriga, uma impressão, um mar a chamar-me e eu tinha que voltar ao mar. E voltei ao mar. Isto não se fazia na Europa. Foi a primeira vez na Europa que se começou a fazer foi connosco, aqui nesta praia. A partir daí, começamos a fazer crescer o movimento e já colocamos mais de 1300 pessoas com deficiência a surfar. Que bacana. O que foi para você, que já pegava onda antes, voltar ao mar e surfar? Porque é uma sensação que só quem já surfou sabe o que é. Fala um pouco para a gente sobre essa sensação nova. Eu completei a minha vida. Eu sem o surf era uma pessoa muito incompleta. Muitas vezes, quando nós ficamos mais chateados, mais angustiados, eu volto ao mar e o sal cura-me isso. Zé com roupa de mergulho, passa as mãos na cabeça e movimenta os braços. Homem leva Zé na cadeira de rodas pela areia batida. Nuno, você acha que eu vou ter alguma dificuldade em entrar no mar? Não, Zé. Nós temos na nossa associação mais de mil voluntários capazes e pessoas que sabem bem o que é que estão a fazer. Hoje vieram connosco cerca de 10 desses voluntários, os melhores dos melhores. E tu vais ter aqui voluntários que te vão colocar no mar e tu não vais sentir nenhuma dificuldade. A única dificuldade vai ser a água gelada, que tu não estás habituado. Fora esse vento também, né? Fora esse vento, fora esse vento. Um instrutor empurra Zé na cadeira anfíbia até o mar. Ao lado, outro instrutor leva a prancha. Tiram Zé da cadeira anfíbia e o colocam sobre a prancha. Nuno, você foi considerado um dos cinco melhores surfistas de surf adaptado. O que isso representa para você? Olha, eu senti-me primeiro de uma grande honra ter-me sido atribuído a essa distinção. Para mim, esse prémio não é só meu. Esse prémio é de todos os voluntários que colocam as pessoas dentro de água. Eu sou só uma cara. Eu, se calhar, sou a parte mais visível de um grande projeto. Mas esse prémio não é só meu. Fui considerado, de facto, por um site surf paulisto, um dos cinco melhores surfistas do mundo. Isso para mim deixa-me honrado estar no meio de tantos surfistas e ter essa distinção. Mas é como eu digo, esse prémio não é só meu. Esse prémio é de todos os voluntários da minha associação. Zé de Brutus na prancha rema com os braços. Um dos instrutores segura a parte de trás da prancha. Uma onda quebra por cima deles. Agora quem está aqui, junto comigo e o Nuno, é o Bernardo. Ele é um voluntário que ajuda a entrar as pessoas com deficiência dentro d'água. Bernardo, o que é para você me colocar, colocar o Nuno, qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência, para surfar? Bom, primeiro é tentar passar a alegria que eu sinto a surfar, tentar passar a outra pessoa. Eu também faço bodyboard, surf e conseguir com que o Nuno faça surf ou outra pessoa qualquer é uma alegria enorme. E saber que ele consegue cortar a onda sozinho, não é preciso de ninguém para agarrar, é só colocar na onda. E o Nuno é fantástico nisso e acho que é uma alegria enorme, enorme, enorme da minha parte. Nuno surfa de bruxos. Ele usa capacete e roupa de mergulho. Zé passa com a prancha. Agora quem está aqui comigo e com o Nuno é a Tereza. Ela é vice-presidente da Associação de Surf Adaptado e ela já foi campeã europeia de surf. Tereza, como é que você descobriu a associação? Foi na internet. Eu vi umas fotos do Nuno a surfar e achei fantástico. E achei que devia ter um papel ativo nesse projeto. E foi aí que resolvi contactar o Nuno. Fala um pouco sobre a sua experiência como voluntária. Pronto, eu vivi muitos anos na competição no surf. E achei que o surf já me dava tanta coisa boa durante 30 anos. Já tive tanta coisa, tantas viagens, tanta competição. E achei que devia partilhar um pouco da minha experiência com outras pessoas que sozinhas não poderão fazer. Então eu resolvi dedicar algum do meu tempo livre a esse projeto. Então para você ajudar essas pessoas é como sair de um bom tubo. Exatamente. Eu saio com um sorriso. Cada vez que saio da água com eles é incrível. Incrível mesmo. No mar, Zé sentado na plancha azul, instrutor à frente dele. Tereza, quando você começou a pegar onda, havia um estranhamento entre os surfistas, as pessoas em geral, mulheres pegando onda. Você acredita que hoje também exista isso com pessoas que têm algum tipo de deficiência? Sem dúvida. Quando eu comecei a surfar, há 30 anos atrás, e num país tão conservador como era Portugal, as pessoas praticavam muito pouco desporto. Então as mulheres nem pensaram, não é? De maneira que iniciar-me no surf foi assim uma coisa que espantou muita gente. Evolucionária. Exatamente. E isso para mim foi um desafio. Um desafio em evoluir tecnicamente e evoluir também, quebrar esses preconceitos que havia em relação às mulheres num desporto tão masculino, entre aspas. O que eu senti quando me liguei à Associação de Surf Adaptado foi um pouco a mesma coisa. Ou seja, eu estou aqui também para quebrar um bocado essas barreiras das pessoas estranhas, não é? Uma pessoa com limitações físicas ou mentais, conseguir ir para a água e desfrutar do deslize numa onda. Isso é possível e altamente recomendável. De maneira que eu acho que aqui também tem um papel de quebrar essas barreiras. E é um desafio também. Zé na prancha rema de bruxos. Instrutor segura na parte de trás da prancha e bate as pernas. Uma onda se forma. Para você, você poder proporcionar, não só você particularmente surfar, mas poder proporcionar uma gama de pessoas dessa possibilidade, o que representa isso para você? É uma alegria. Eu acho que cada um de nós nasce com um significado na vida. Nós temos grandes pessoas, eu posso não ser essa grande pessoa, mas temos grandes pessoas que nascem com uma missão na vida e a minha foi esta. Eu quero mais tarde, num dia, quando me sentar a uma lareira e contar a história aos meus netos, ter algo para contar. E eu posso já dar graça, já ter mudado a vida de muita gente. Isso é ótimo para mim. Zé pega uma onda com o instrutor. Na areia, um dos instrutores o conduz na cadeira anfíbia. Eu estou feliz. Eu estou recompensado. Eu estou de alma lavada. Estou de bem com a natureza. Valeu, até a próxima. Tchau. Céu azul com poucas nuvens. Marolas quebram na areia e formam espuma branca. Tchau.